Gente, eu vou gravar um vídeo agora explicativo, porque tem muita gente que tem medo de tela. Aliás, essa semana duas pessoas me perguntaram isso de quando tá problema na tela e tal. Só não tenho medo. Então eu vou fazer aqui mesmo com a lixa e a nenê aparecendo no ar da graça. Essa tela que eu tenho aqui, ela já é antiga, tá? Eu quando mudei pra cá já tinha e na verdade esse apartamento é o alugo da minha irmã, que mora fora. Então essa tela já tem bem mais de 10 anos. A tela ela realmente, ela segura, tá empurrando. É uma tela antiga, não tem. E ela é inteira, feita com profissional, então ela tem esse monte de ganchinho. Então por mais que a lixe empurre, por mais as vezes que ela tente vir aqui, nunca o gato vai passar, tá? Tem negócio de se jogar. Eu uma vez tropecei e deixei cair coisa aqui e não aconteceu nada. Por que que eu tô falando isso? É pra tranquilizar. Porque tem gato que tem um satanás no corpo, tipo a Margot, que é aquela sonsa ali, ó. Não, tá ali agora. Ah não, tá aqui, ó. Pequenzinho, vou falar de você. Ela às vezes faz, quer ver? Achei um, ó. Estão vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Essa mordida? Então é o seguinte, pro gato eu conseguir quebrar um disso, a Margot tem essa mania de ficar roendo, ela fica com os dentes de trás, demora muito. A Margot, pra ter conseguido abrir isso aqui, ela deve ter levado um dia inteiro. E isso que eu tô falando, já é uma tela que já tem um certo... Isso, caiu, bem feito. Que já tem um certo tempo. Só que aqui, ainda um gato inteiro não consegue passar ou cair, tá? Por mais que eu faça assim, ó, não vai. Mas é lógico que eu não vou deixar assim, porque ela pode ficar um dia inteiro roendo aqui e aí ferrou. Quem tem gato, que tem tela e que tem umas coisas insanas assim, tem que observar isso. Todo dia eu olho as redes. Se eu ver ela comendo, eu brigo. Só que quando ela come, o que que eu faço? Nossa, eu já tenho um saquinho aqui e já indiquei pra um monte de gente que tem gato ter em casa essas travinhas, sabe? Que a galera usa pra fechar a mala, tá vendo? Então, toda vez que algum gato infernado, né, lixo, faz isso, eu ponho uma travinha. E aí, como que você trava? Você põe, ó, tá vendo? Você coloca aqui e aqui, entendeu? Ó, eu vou pegar uma trava depois e eu vou travar aquele lá e aí vocês vão ver qual que é a manha, pra ele não andar. Porque aí quando essas pragas ficarem mais velhas, ou tiver mais aqui, vai ter o terceiro. Mas ela é muito grande essa área de tela, então não tem problema ficar colocando isso. Lógico que se virar uma favela, a gente vai ter que trocar, mas enquanto tem uns quatro, cinco, seis, não tem problema. Beleza, pessoal? Ó, fui lá pegar pra fazer. Isso aqui você compra em supermercado, né, lixo, nenê, calunga, sei se, essas casas de material de construção maiores, papelaria. Tem de vários tamanhos, eu prefiro é um pouco fininha, mas a minha fininha, eu não sei, a gente foi para a hora. Então eu peguei a grande, aí eu vou mostrar pra vocês a manha, tentar mostrar pra não cair. Ó, se eu fizer assim, ela vai balançar, certo? Então eu tento fazer uma diagonal, eu venho desse lado e deste lado. Sacaram? Ó, vou fazer por trás. Imagina que aqui, ó, vamos contar um, dois, aqui teria um, dois, um, dois, certo? Quebrou, mas são seis. Eu vou pegar este quadrado e ligar a este quadrado aqui. Eu monto uma diagonal. Entra aqui por trás. Mas fiquei com uma mão só, gente, tá difícil, eu estou só com essas traguinhas hoje, não tem ninguém pra me ajudar. Entendeu? Ó, na hora que eu fechar, ela vai travar. Aí eu passo aqui, deixa eu ver se consigo. Olha esse nenê. Ó, eu vou até não ficar apertado, até dar o tamanho. Viu que ela travou, como eu falei? Esse quadrado com esse quadrado. Imagina que aqui tem dois, dois e dois. Esse com esse, os diagonais. Aí depois eu vou lá, pego uma tesoura e só corto essa pontinha. Pronto. Está consertado. Para a janela basculante, que é o que eu costumo ter em banheiro, lavanderia, lugares assim, eu já vi muito caso de gente que eu conheça, eu conheço três, então pra mim é muita coisa, de gente que tinha a casa inteira telada e esqueceu do basculante e o gato caiu e morreu. E cai e morre mesmo, tá? O basculante tem gente que acha que não tem problema, mas ela tem. Então ela, existe essa travinha que é bem baratinha, comprei no Mercado Livre, que ela trava, ó. Não tem por onde o gato, aqui ó, não tem como o gato passar. Então, janelas de basculante tem que ser com travas. O restante, rede. E é isso. Né, Alice? Né, né? Participação especial do vídeo de quem? Dessa gata louca. Não, 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 não.